Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo Alias Rey, sou uruguaio, tenho 50 anos, moro a 30, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sou CEO da Coral Brasil, fabricante de cachaças, caibirinhas e infusões artesanais. A partir de agora, vamos bater um papo em conversas no Distrito C, contando um pouco da nossa história. Vem com a gente. Oi, pessoal. A gente está fazendo um primeiro vídeo de entrevista com os participantes do Distrito Criativo. E, nesse primeiro vídeo, a gente convidou o Pablo, da Coral Brasil. E o Pablo vai nos falar um pouco sobre o produto que ele tem, um pouco da história dele também, aqui em Porto Alegre. E, então, Pablo, me conta um pouquinho, muito bem-vindo, e me conta um pouquinho dessa cachaça, desse produto diferenciado que você tem. Obrigado. Nós temos três tipos de produtos. Uma cachaça branca, uma cachaça envelhecida, três anos em carvalho. Vocês podem ver agora os rótulos delas, o rótulo que foi desenvolvido pela Unicinos. Desenvolvimos duas cachaças em formato de caipirinha, drink pronto, feita uma de limão, feita com suco desidratado de limão, e uma de uva, com suco desidratado de uva. E a nova linha é uma linha de infusões, sem açúcar, sem conservantes, utilizando a fruta mesmo, uma de bergamota e outra de banana com canela. Esses são nossos produtos hoje. Vendemos eles em garrafas, por delivery. Nossos clientes serão bares e restaurantes, alguma coisa ainda temos. E, além disso, a gente promove eventos e trabalhamos em eventos de outras empresas, estabelecendo um bar com coquetelaria e drinks elaborados especificamente para o evento. E você dá cursos também sobre degustação de cachaça e tal? A gente desenvolveu um curso sobre mixologia e cachaça. me chamava muito a atenção o fato de pouco conhecimento a partir do produto, e também o fato de haver um certo preconceito sobre a cachaça, por parte do brasileiro mesmo. E, bom, a partir dali, entrando, quando entrei nesse universo, comecei a descobrir as diferenças entre o que a maior parte do pessoal conhece e o que realmente é bom dentro do universo da cachaça. E uma das formas de fazer com que isso seja mais conhecido foi promovendo cursos. Então, a gente desenvolveu esse curso, que são dois módulos, em realidade, um sobre a cachaça especificamente e outro módulo sobre a mixologia. E essas garrafas de cachaça, qual é a quantidade que tem em cada garrafa? Nós temos esse aí, que é maior, que é de 500 ml. Depois temos de 160 ml e 50 ml. E se as pessoas quiserem adquirir, como é que elas fazem? Vocês entregam? Como é que é a distribuição? Hoje a gente vende ela via iFood. Estamos com um aplicativo próprio também. E, pelo meu negócio no Google, se tu procuras, tu vai encontrar o telefone WhatsApp. E também pode ser feita a compra via WhatsApp. Ou, pegando aqui no nosso escritório, aqui no bairro, a pessoa pode vir aqui, paga aqui e leva. Tá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, para quem está assistindo, os links da Coral do Brasil e também os telefones do WhatsApp, para as pessoas entrarem em contato. E quais são os sabores que tem, então? Então, nós temos a branca e a envelhecida, três anos em carvalho, que são cachaças puras. Depois nós temos uma linha de caipirinhas, que é uma caipirinha de limão, é só colocar gelo e tomar, com suco desidratado de limão. Uma caipirinha de uva, com suco natural de uva também. É só colocar gelo e tomar. E depois temos duas infusões, que são bergamota e banana com canela. Ah, muito legal. Estão os nossos seis produtos, por enquanto. Eu acho que vocês, aqui no Rio Grande do Sul, têm essa linha de cachaça de sabor, que é uma coisa que, muitas vezes, as pessoas ficam muito presas, as pessoas ficam muito presas na caipirinha apenas, como forma de tomar a cachaça, mas a cachaça agora está tendo um novo status, que não tinha no passado. Sim. Não, tem outras empresas que realmente trabalham com sabores, mas a maioria trabalha com essências, que é muito mais rápido de ser produzido. Nós optamos por uma outra linha, que ela é mais custosa, mais trabalhosa. Ela leva 60 dias para ser produzida, mas o sabor não é artificial, ele é um sabor real da própria fruta. Sim, muito bem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Depois eu mostro de novo a imagem. Queria saber um pouco da tua história, porque, afinal, você é uruguaio. Uruguaia, a gente sempre associa a vinhos. E você veio no Rio Grande do Sul fazer cachaça. E no Rio Grande do Sul também a gente associa a vinhos. Cachaça a gente associa a Minas Gerais. Então, me conta um pouco dessa história. Como é que você começou? Qual foi a tua ideia? Porque é uma coisa inovadora também. Não é uma coisa automática que se pensa em fazer cachaça no Rio Grande do Sul. Primeiramente, Uruguai, além de vinhos, nós temos um destilado. Uruguai, eu tomo uísque e depois tem um destilado que se chama grapa mien. Que seria graça para comer, mais ou menos. Quando eu vim para o Brasil, nos anos 90, eu soube que a cachaça era um produto fabricado exclusivamente aqui. e me interessei por aprender. Primeiro por degustar e depois aprender um pouco sobre o produto. O que me chamou a atenção foi o fato de que primeiro existia todo um lance pejorativo com relação a cachaça. Cachaceiro, sinônimo de pessoa que bebe demais e tal. E muitas vezes tu via as pessoas, ah, cachaça, não, né? E eu comecei a me informar sobre o assunto, a aprender mais sobre o assunto. E eu vi que a cachaça é um destilado extremamente versátil e pode ser um produto moderno, né? Me incomodava um pouco aquela imagem que se mostrava de produto antigo, de sal, garrafas muito antigas. E por que que ele não se equiparava à venda do espírito, né? Mostrando o Brasil, produzindo coisas modernas também. Bom, aí comecei a pesquisar, né? Aí aprendi muita coisa. Realidade de que havia todos... Mas esses conceitos de pejorativo, esses conceitos ruins da cachaça, eles vêm da época da colônia. A cachaça foi um... Como nós temos aqui no sul a Guerra dos Farrapos, já a cachaça virou um levante nacional. Tanto que o dia 13 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Cachaça, em virtude de um levante que houve nos anos 1600. E, então, apaixonado por história, comecei a entender tudo isso, comecei a ver as ligações do produto com as eras econômicas, com as eras de... com os escravos. E comecei a pensar em desenvolver realmente um produto bom, moderno e, além disso, utilizando só ingredientes naturais. Então, foi dessa maneira que a gente começou a enveredar por esse universo da cachaça brasileira. E o engraçado é o seguinte, isso que você falou em relação à cachaça não é um caso isolado. você vê uma série de produtos tipicamente brasileiros e eles poderiam ser muito mais do que eles são. Então, aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele se caracterizou historicamente, a primeira indústria que teve no Rio Grande do Sul foi o shark, né? E o shark que era exportado, inclusive, para os Estados Unidos. Então, o shark nunca se desenvolveu tanto assim no sentido da qualidade, do design, que é um pouco isso que você está falando, né? Quer dizer, vamos dar um novo design, vamos dar uma nova qualidade a esse produto para que ele possa ser melhor apreciado. Então, talvez até a cerveja um pouco assim, no passado, agora tem as cervejas artesanais, não é? Que também procuram mais qualidade. O café do Brasil também, que é um café que aqui, ele, às vezes, não tem muita qualidade, você vai no exterior e tem café brasileiro de alta qualidade. Então, a gente falta um pouco essa coisa que os europeus têm muito assim, de dar mais qualidade a um produto. Quer dizer, você está... Então, cem anos de melhoramento daquele queijo, sabe? Ou um perfume, cem anos de melhoramento do perfume. Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Você conhece outros povos e eles têm orgulho de mostrar o que eles produzem. E por que eu não via o brasileiro com orgulho de mostrar a cachaça? A não ser aqueles que estão fora. Os brasileiros que estão fora, que eu conheci antes de vir para o Brasil, logicamente que a cachaça, eles queriam mostrar, eles falavam... Eu conheci a cachaça fora do Brasil. Mas, quando eu vim para cá, o que me chamava a atenção era isso. Ou seja, nós temos orgulho do nosso taná uruguaio e os franceses de seus queijos, de seus champanhes, de seus pais. E isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. Foi aí que... Essa foi uma das portas, que me fez entrar nesse universo. Entender o porquê não havia essa manifestação de orgulho por parte do brasileiro. E, mesmo assim, o fato de um produto ter uma origem popular, isso não é um demérito do produto. Faz parte da história dele, aquilo que você estava falando, de conhecer a história, isso enriquece a experiência. Aliás, me lembro que você me falou uma vez sobre como é que surgiu a caipirinha, que tinha um efeito terapêutico. Na realidade, a caipirinha é o único drink brasileiro na Carta Mundial de Drinks. E ele nasceu a partir da pandemia passada. Na pandemia de 100 anos atrás, que foi chamada de gripe espanhola, teve um surto de gripe espanhola em uma fazenda, se não me engano, na região de Piracicaba. E um fazendeiro, para auxiliar seus trabalhadores, ele criou um fitoterápico utilizando alho, mel, limão tai chi. E como todo fitoterápico precisava de um álcool, ele utilizou a cachaça. Com o passar do tempo, o pessoal foi retirando, retirou o alho, retirou o mel, colocou o açúcar e se popularizou esse drink. Existem algumas outras histórias, mas eu andando pelo interior de São Paulo, acredito na veracidade desse caos, digamos assim, porque eu me deparei com muitas pessoas mais antigas colocando alho dentro da garrafa de cachaça e dizendo toma que isso é bom para a gripe. Então, quando isso vem já sendo parte da cultura, sobretudo de pessoas mais antigas, para mim dá veracidade à relação. A caipirinha é um patrimônio, isso que é gozado, a caipirinha é um patrimônio brasileiro que o brasileiro tem orgulho dela, mas não se orgulha de um dos principais ingredientes que fazem parte da composição. Isso que é uma coisa sui generis. E deu origem à caipirósca, porque a vodka era uma bebida alcoólica mais considerada que a cachaça e a vodka, a gente sabe, é um destilado que tem pouco sabor, na verdade. muito pouco sabor. Neutro. Neutro, né? E se faz a caipirinha, em vez de usar a nossa cachaça, que é o nosso produto, se usa uma coisa que não tem nada a ver com o que é, uma coisa russa, o dos povos eslavos. E a gente... E a caipirósca era uma coisa mais, há décadas atrás, tinha mais prestígio do que a caipirinha, mas, felizmente, a gente está resgatando a cachaça, como o original. Eu acho que parte da... Parte desse preconceito, ele está, basicamente, na diferença entre lo que é uma boa cachaça artesanal e lo que é a cachaça que o mercado consome a preços baixos, né? Que é esse produto que realmente cria uma certa... Como posso dizer? Uma certa aversão. E não é só aqui no Brasil. É fora. Quando o pessoal de fora entende a diferença entre cachaça artesanal e uma cachaça industrial, começa a enxergar a cachaça com outros homens. E a gente tem que aproveitar essa diferença, né? Quer dizer, está cheio de produtos no mundo. Cuba tem o mojito também, né? Que você vai na Europa, todos os bares têm mojito. Inclusive, na Espanha, que eu morei muito tempo assim, caipirinha. E eles procuravam cachaças de qualidade, sabe? Então, falavam... Eu me lembro assim, falando de marcas de cachaça na Espanha e dizendo não, essa é melhor, não é tão boa assim, essa é melhor. Então, quer dizer, precisa um espanhol valorizar para a gente valorizar o nosso produto, né? Então, não tem cabimento. Eu acho que... E o Rio Grande do Sul, apesar de não ter uma tradição de cachaça, a gente pode levar a cachaça a esse outro nível que é de degustação, de sabores, ideias diferentes, né? Para usar cachaça, ela estaria para ser usada. Certo. É, tu sabe que é realidade, pouco se fala disso, mas nas minhas pesquisas, eu, há pouco tempo atrás, o Brasil vendia seu produto como Brazilian rum. rum, né? A partir de uns oito anos atrás, que o governo estabeleceu o brand em cachaça como algo exclusivamente de origem, né? Mas, existem informações de que o rum era uma cachaça, inicialmente. Ok. vindo da cultura do açúcar e que se transformou numa moeda extremamente importante, né? em toda América, eles passaram a parar de utilizar o caldo de cana para fazer a cachaça, começaram a fazer o açúcar e do subproduto do açúcar, que é o melaço, eles destilaram o subproduto e nasceu rum. ou seja, e popularizou, eles fizeram um belo trabalho, né? Sobretudo com aquela época que havia muito americano, hérmico e tal, lá, conseguiram popularizar. Agora, isso se diz que a cachaça pode vir a acontecer a ser a bola da vez, né? E já houve grandes marcas, grandes grupos internacionais de bebida comprando algumas fábricas de cachaças aqui no Brasil e eles, antes da pandemia, algumas, alguns distribuidores falavam de que eles iriam aos próximos cinco anos seriam tempos de popularizar mais o produto no mundo. Não sei como que essas histórias ficaram com o advento da pandemia, mas digamos que em breve a cachaça vai ser muito mais conhecida ainda do que já é. Muito bem. Então, tá, Pablo, queria te agradecer. Vamos mostrar de novo aqui o produto. Ó, aí vocês têm, os rótulos agora mudaram, né? Tem rótulos novos. É, os rótulos foram desenvolvidos pela Unicinos. A gente buscou aquele motivo em volta do lobo, ele foi inspirado naqueles bordados que havia nos caçacos de cor das vaquejadas no Nordeste, né? Então, misturando um pouco com arte de cor e tal, né? Na parte de cores, né? Então, vou repetir um pouquinho de esquerda para a direita qual o produto é, para que o pessoal lembre. O primeiro da esquerda é uma cachaça de banana com canela feita com banana fruta, banana passa e canela da Índia. A verde é a caipirinha de limão feita com suco desidratado. A preta é a cachaça envelhecida três anos em Carvalho francês. O azul é a mais de todas elas, a cachaça branca, né? A primeira parte destilada, branca. Depois temos a outra dessa nova linha que é bergamota feita com casca de bergamota e bergamota fruta. E terminamos por enquanto na nossa linha atual com uma caibrinha de uva feita com suco natural de uva. E aproveitando que a gente falou nos rótulos e no design, o distrito criativo ele é, em sua maior parte, os participantes são de economia criativa, mas não só. Tem economia do conhecimento e economia da experiência. Em economia da experiência você tem turismo e gastronomia. Porque o que é economia da experiência? Não é na verdade assim passar símbolos, mas é passar sensações, sabores, percepções. Então as bebidas fazem parte exatamente disso, quer dizer, você está procurando um sabor, uma experiência gustativa. Mas o interessante é que no mundo de hoje, onde a economia criativa está penetrando em todos os setores, a cachaça é um produto da economia da experiência, mas o design da garrafa, o design do rótulo é a economia criativa. Então as duas coisas se combinam, não é? E é isso que transforma um produto tradicional num produto com uma nova cara. também o fato de ter sabores diferentes, mas também tem uma apresentação diferente, mais moderna, mais contemporânea. Então eu sei que você tem milhares e milhares de seguidores lá no Facebook, do mundo inteiro. Um dia eu entrei no seu Facebook e fiquei impressionado com o número de seguidores que você tem, que eu acho que pouquíssima gente tem tanto seguidor, o que mostra o quanto o trabalho de fazer uma cachaça como essa de qualidade realmente tem uma resposta de quem está procurando qualidade. A gente tem procurado informar e mostrar um pouco sobre esse maravilhoso destilado do nosso país. não é uma propensão indébita, mas que eu estou trabalhando nesse produto há um bom tempo e que a ideia das nossas redes sociais é mostrar um pouco disso, mostrar um pouco a cara não só da Coral, mas desse destilado maravilhoso que se usa aqui no Brasil. Então tá, Pablo, queria te agradecer muito mesmo por essa conversa que foi tão interessante, tantas coisas que as pessoas de repente nem sabem sobre a cachaça e mostrar que é um produto que está aí para ser consumido com qualidade. Eu espero que as pessoas procurem, eu vou deixar como eu falei não no comentário, na descrição desse vídeo que fica aqui embaixo, você tem que clicar e abrir, vai estar os links todos das redes da cachaça Coral Brasil e os telefones para vocês fazerem pedido. Então, Pablo, muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, boa noite, passe bem. Tchau,